Graças a Deus a todos. A palavra que eu vou ler está em Marcos 16, 15. Jesus falando com os seus discípulos e aqui diz claramente para a gente levar a palavra dele para toda criatura, para todas as pessoas. Só que a gente vê muitos cristãos que mesmo lendo isso acabam achando que podem descartar isso, que não vale a pena, que quem precisa levar a palavra é somente os missionários. Aqueles que viajam para fora para levar a palavra, aqueles que vão para fora do Brasil. Só que não é bem assim. Muitas vezes aquela pessoa que está com você todo dia está pensando na palavra de Deus, mas você acaba não levando a palavra para aquela pessoa por ter um pensamento desse tipo. Aí vem aquela questão. Se aquela pessoa morresse hoje, você acabasse não levando a palavra para ela e ela acabasse não conhecendo a Cristo. E no caso ela não fosse salva. Você ia ficar com a mente sã sabendo que talvez por você não ter levado a palavra para aquela pessoa, ela pode não ter sido salva? A palavra que eu tinha para trazer acho que era essa. E fiquem com Deus.